A gente quer saber que você é um arregão, você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Oi, eu não falo nada mais nenhum. Um negócio desse aqui no meu canal, no meu canalzinho, não pode falar. Não pode nem mostrar aqui no meu canalzinho, né? Isso aí só pode falar e mostrar lá no canal da Metrópole. Com certeza, esse vídeo aí da cadeirada vai dar uns 10 milhões de acesso. Lá no canal da Metrópole. No meu, não posso falar porque eu sou ilegal. Sou imora. Doidinho pra falar. Tô doidinho pra falar, mas a língua tá quase que não cabe na minha boca dessa cadeirada. O Datena deu no Pablo Ambiçal, né? Com certeza, o Datena deu a cadeira de São Paulo pro Pablo Ambiçal. Mas eu não falo, não. Deve-me livre. Eu tô desfobado, descagado, imoralizado, desfobado. Negócio é sério. Falo não. Mas foi interessante, né? O Datena dá a cadeira de São Paulo pro Pabrito. É dele agora. Negócio é sério. Agora aqui no meu canal, não posso falar, não. Só lá no canal da Metrópole. Lá pode. Aqui não. E aí morar. É ilegal. Eu me reservo o direito de não perguntar nada pro Pablo Ambiçal. Porque até agora ele subverteu toda a perspectiva desses debates, transformando em mero programa de internet dele, onde ele mesmo diz que ganha milhões. Então a minha pergunta para o Pablo Ambiçal, até que ele mereça uma pergunta e se restabeleça, o princípio democrático é o silêncio. Obrigado. Dá pena. Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém que é Jack. E tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. E essa pessoa dá pena. Eu queria que você pedisse perdão pras mulheres, o processo que corre. Tá só ir no Google e digitar. Você tá pagando algum, não sei, talvez milhões pelo silêncio dessa mulher. Eu acho que é ex-funcionário da Band. Aproveita, eu nem entraria nesse rumo com você, mas já que você tá me tratando assim como um idiota, pegue uma pergunta de idiota, explique e peça perdão. Foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O Ministério Público arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas pra mim, pra minha família. Foi um desgaste grande pra minha família. Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Ela pagou uma transação penal. E o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente.